Bom dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move na manhã deste fim de semana e olha só, de volta aos nossos estúdios. Eu já estava com saudade, imagino que você que acompanha a gente sábado aqui na região norte, domingo na região oeste também estava com saudade. A gente engatou uma semana, não, um circuito de entrevistas bem bacanas. Fizemos com Porto Alegre, Conexão Curitiba, Conexão Rio de Janeiro, cobrimos um baita evento na semana passada e agora retornamos ao estúdio. Olha só, hoje tem bastante coisa na agenda Move, fica ligadinho, acompanha a gente e a entrevista que vai dar aí a largada de novo para o nosso retorno aos nossos estúdios é com um grande amigo meu, um baita empresário, um cara que tem muito para falar para você que é startupeiro, para você que é empresário, para você que é jovem, médio, mais para cima, cabelo branco para todo mundo, o papo vai ser muito bom. Está aqui comigo Tiago Zampieri. Tiago, bem-vindo ao Move! Valeu Cristiano, obrigado pelo convite, vai ser muito legal conversar com o pessoal sobre inovação e obviamente as startups. É isso aí, é sobre inovação, é sobre tecnologia, é sobre startups e para a gente começar, o legal é falar quem é o Tiago. O Tiago é formado em engenharia de software, computação, cinema, qual que é a história, o que trouxe o Tiago para esse mundo da tecnologia? Legal, bom, primeiro eu sou formado em engenharia da computação, depois eu me formei em engenharia de software, aí eu fui fazer um MBA em gestão comercial, depois eu fiz uma especialização em finanças e por último terminei meu mestrado há pouco tempo na área de ciência da computação. E já experimentou ser professor, né Tiago? Já fui professor, cara, uma das coisas assim que me orgulha bastante, quando eu era mais jovem eu dei aula, né, foi um dos primeiros empregos que eu tive e aí depois agora eu revivi isso sendo professor e foi muito legal. É, e é uma trajetória, né, já são quantos anos de formado, Tiago? Cris, eu me formei em 2009, então já vão fazer aí uns par de anos que, apesar de ser de lógica, a gente quer mentir um pouco a idade, mas eu trabalho com software, né, com desenvolvimento de software desde os 13 anos de idade, então assim, minha carreira começou ali já, porque ali eu já começava a ter os primeiros trabalhos, ali eu comecei a entender que as pessoas naquela época não queriam fazer nenhum site, elas queriam revista, então essa era uma das práticas assim que a gente acabou descobrindo que foi muito legal. Essa história de começar com 13, é engraçado você falar isso, né, hoje em dia o mercado de trabalho está totalmente diferente do que era nessa época, eu também comecei a trabalhar com 12, 13 anos, mas como que foi esse start assim de falar, não, eu quero trabalhar com tecnologia, porque eu imagino que nesse período aí, não, o ambiente que a gente vivia não era tão tech quanto é hoje, né, Tiago? Então despertar o interesse para essa área era diferente, eu acho que era a época do Odisseia ainda, do Atari, não era não? Com certeza, bons jogos que predominavam. Então, para mim foi um start interessante, porque até então eu sempre gostei de estudar, eu era aquele aluno tradicional que gostava de ir para a escola, estudar e tudo mais, tinha aptidão para várias coisas, mas computador em casa mesmo a gente já foi ter, já era mais jovem, não é igual hoje, que já logo nos primeiros anos de vida as pessoas já têm acesso, né, hoje está muito mais tranquilo para poder ter acesso. E no meu caso começou com os jogos, começou com aptidão, começou com interesse, mas o grande diferencial foi que naquela época a gente começou a ver os primeiros portais de notícias, e era muito comum eles terem nomes, por exemplo, UOL, que era o Universo Online, tinha América Online, e aí surgiu o Brasil Online, e aí eu me perguntei, por que que não pode ter dentro da minha cidade, que morava em Cianorte, por que que não podia ter o Cianorte Online? E aí que eu criei, só que para poder criar, primeiro eu tinha que aprender. Aí conversei com o meu irmão mais velho, que sempre me colocava nas roubadas, ele falou, eu tenho um amigo meu que acho que já mexeu com isso aí, eu acho que ele consegue te dar os primeiros toques, e assim eu comecei a entrar nesse mundo de fato da programação e do desenvolvimento de software. Isso é legal, né, porque sempre tem um gatilho, né, alguma coisa que desperta o empreendedor. E a outra coisa é a ação, né, falar, pô, vou criar, o que que eu preciso para criar determinada coisa? E eu acho que esse, o que eu preciso, às vezes falta hoje em dia na moçada, né, a gente já quer o negócio pronto, já quer a coisa resolvendo o problema, mas é preciso dar um passinho atrás e se perguntar assim, como eu chego lá? E esse como eu chego lá, a partir do Cianorte Online, transformou a tua carreira, né, Tiago? Você veio entrando na onda das startups, eu lembro, a gente já se conhece aí, desde quando eu vim para Londrina, já vai para 10 anos e 13 praticamente, e você foi um dos primeiros aqui na cidade a começar com esse movimento das startups, né? Como que foi essa transição lá do Cianorte Online para já pensar na coisa de startup, como negócio, como caminho? Então, eu falo que o empreendedor veio, na verdade, antes até mesmo da área de tecnologia, porque antes disso, né, vendi suquita na escola para poder ganhar um dinheirinho, formei o primeiro jornal da escola, depois quando a gente mudou de colégio, a diretoria conseguiu uma verba para a gente produzir de fato um jornal, que depois veio até um programa do governo para que tivesse as rádios nas escolas, então veio motivado disso, então sempre teve essa vontade de empreender antes de, de fato, começar com a tecnologia. A tecnologia foi uma forma que eu vi que eu falei, olha, eu quero empreender e eu gostei de empreender com tecnologia. Quando eu trabalhei no mercado corporativo, eu trabalhei durante 11 anos numa empresa que me deu, abriu muitas portas, abriu conhecimento, me permitiu fazer muitas coisas e cresceu o meu conhecimento. E aí chegou aquela hora de falar assim, poxa, agora eu tenho uma boa bagagem e eu quero montar o meu negócio. E aí, dentro das oportunidades que tinha, estava se nascendo um movimento muito forte do que era, que a gente chamava na época de startup, que hoje é muito mais conhecido e divulgado. Mas para a minha época, ainda era uma coisa muito embrionária, muito iniciante, muito incipiente. E aí sim, eu caí de cabeça, fui participar de um hackathon. Nesse hackathon, a gente montou um time que mal se conhecia. Obviamente, nós ficamos numa colocação que não era entre os favoritos, mas a ideia era muito boa, tinha muito potencial. E a gente não desistiu. Eu acho que o grande legal é que juntou ali naquela época, quatro pessoas que realmente tinham o mesmo interesse de falar assim, nós queremos empreender com tecnologia e gostamos desse produto. E aí a gente foi para uma aceleração. Nessa aceleração, a gente começou a conversar com alguns fundos. E desses fundos, a gente teve o primeiro aporte. E aí é assim que nasce a primeira participação de uma startup. E aí eu abandono uma carreira de 11 anos no mercado corporativo. E a mãe chora. Chora, mas a gente vai seguir essa trilha aí. Essa aí foi a Abarth digital? Essa veio a Abarth. A Abarth, num determinado momento, ela fez uma separação. A gente fez uma venda parcial dessa operação que acabou indo para o Serasa. E hoje a Abarth, ela fez uma fusão e ela se tornou a 7. Aí, ó, ir para o Serasa não quer dizer que ele foi porque ele não tinha crédito. É que o Serasa absorveu a solução, né? Exatamente. Não, vamos explicar porque vocês sabem, né? Senão, pô, o Tiago já caiu no Serasa, não pagou os cheques, não é nada disso. É que o Serasa adquiriu a solução porque a Abarth digital fazia algumas transações online, né? É, a Abarth, a origem dela é contratos agrícolas. E dentro da operação agrícola, a gente tem três estágios. A gente tem a primeira concessão do crédito, depois a gente tem a formalização e, por último, a gente tem o monitoramento dessa safra para poder compensar os ganhos e fechar os contratos. A Abarth se envolveu na parte de crédito e também na parte de formalização e a parte de monitoramento ela fez com um parceiro. Isso evoluiu tanto e a parte de crédito virou algo interessante para o Serasa que o percentual deles era muito pequeno ainda nessa área. Então, eles viram a gente que já tinha desenvolvido bastante e eles optaram por absorver essa parte porque era o mitê deles. Bom, e aí, de todo esse crescimento e tiveram outras startups, a gente vai acabar batendo um papo sobre isso no decorrer do caminho, chegamos à CoreLab. E, olhando lá no site, mas já te conhecendo, né? Fussando na CoreLab, a CoreLab diz o seguinte, o que ela não é? Ela não é uma software house. E se ela não é uma software house e apoia startups em tecnologia, em empresas de tecnologia, o que é, então, a CoreLab? Conta para a gente esse projeto que está te dando, assim, tanto prazer em executar. Legal. Cris, a CoreLab, ela é, eu simplifico ela falando que é uma fábrica de startup. A gente entendeu que uma das grandes dores que vários empreendedores têm, quando eles têm uma boa ideia, eles têm o capital necessário, eles têm o intelecto, eles têm todos os requisitos, falta a questão da parte de desenvolver o produto ideal para o mercado e a tecnologia. Muitos deles se aventuram ou para uma software house, ou se aventuram tentando encontrar o sócio ideal na parte de tecnologia. Prazer, nós somos esses sócios de tecnologia que podem impulsionar o seu negócio. Então, o que a gente faz? A gente pega esse empreendedor, não dá só um banho de loja, mas a gente vê qual que é o trajeto para, de fato, tirar essa ideia do papel e virar um software que o mercado ganhe interesse e, de fato, se torne desejável. Não é só, eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Não é só o banho de loja, vem junto com o pacote para criar, transformar tangível a ideia do empreendedor, também vem orientação, vem uma rede de network, vem outras coisas dentro do processo que quem procura vocês hoje consegue diferente de outros lugares, né? Não é só o código pelo código, né? Exatamente, Cris. O que acontece é que, muitas vezes, a gente dava mentorias na área de tecnologia, mas a gente não era escutado a sério, porque, realmente, de fato, a gente não era empático com o problema que o empreendedor estava do outro lado, porque o problema dele ia além. Como é que ele vai confiar a principal característica, que é uma startup, que é de base tecnológica, em alguém que ele ainda não conhece e não sabe se vai dar resultado? E a gente vê muitas pessoas indo para uma software house por causa, justamente, por ela já ter resultados, por ela ter entregas, por ela ter controle. Só que não é o movimento certo. Ela está acostumada a pegar um projeto, iniciar, ter prazo, meio e fim, e entregar. O modelo nosso é diferente, a gente acompanha. E, de fato, a gente já teve uma entrega que aconteceu. A gente já foi, eu brinco, né? A gente já foi do pitch ao exit, que é muito difícil de você encontrar. Você vê muitas pessoas falando da ideia ao pitch. Então, as pessoas falam muito do discurso, muito de como chegar lá, mas, de fato, quase nem todas chegaram lá, de fato, e que podem te ajudar. E outra, não é necessariamente porque uma deu certo, que as próximas todas vão dar. Então, é por isso que a gente pega todos esses empreendedores e coloca dentro de um ecossistema, onde cada uma das soluções se apoiam também para favorecer com que elas cresçam muito mais rápido. Ou seja, quem entra para esse ecossistema acaba tendo a oportunidade de fazer negócio com quem já está lá também, né? Que é diferente de quando a gente vai só para uma encomenda pontual, seja onde for, né? É. Muitos dos problemas que as startups têm, logo que elas começam a dar os primeiros passos, são soluções que nós já temos dentro do portfólio. Então, algumas têm problema de como eu vou abrir minha empresa, como é que eu vou emitir a primeira nota, como é que eu vou cobrar do meu cliente, como é que eu vou garantir que eu estou cobrando certo, como é que eu faço as primeiras agendas, como é que eu monto o meu processo de suporte. Todos esses problemas parecem, sim, bobos, mas no dia a dia de uma operação, o empreendedor está com tantas coisas na cabeça que ele acaba se esquecendo do que a gente chama de óbvio, que é garantir que a operação ocorra. Então, eu prefiro que ele foque em ver as oportunidades, ver os negócios, prospectar novos clientes e deixar com o resto da parte da operação, a gente cuida com o time interno. E quando esses negócios vêm para dentro da Core, qual é o tempo médio que eles ficam com vocês? Desde começar o primeiro escopo de projeto, fazer todo esse acompanhamento, entregar e seguir um pouquinho mais? CoreLab, como outra startup, também é uma startup. Então, assim, nós temos... Esse modelo começou em 2022, hoje nós temos 20 startups rodando dentro da operação, e dessas startups, a gente tem um objetivo que elas permaneçam no mínimo ou máximo 24 meses. Antes disso, a gente acha que elas ainda estão muito embrionárias para poder sair sem a nossa operação, mas a partir desse momento, elas já estão suficientemente bem estruturadas para que investidores venham e façam os seus primeiros investimentos. Você falou num negócio, né? Eu ia perguntar, assim, parece até que foi combinado e não foi. É a história do capital. E aí tem uma coisa peculiar, eu acho que, do Tiago, né? Você também atua em alguns fundos, você tem um papel também no ecossistema como investidor. Isso aí acaba contribuindo para dentro desse ecossistema, ou seja, você já está ali, você já está vendo o potencial de quem está chegando, pode, dentro do teu movimento de investing, direcionar para esse lado ou apresentar e trazer outros que podem apoiar esse braço investimento para essas startups aí. Cris, o mais interessado de que a startup cresça, eu acredito que seja a própria CoreLab, porque ela é a primeira investidora desse modelo. Apesar do empreendedor ter uma parte do risco também assumido, nós também assumimos pela outra ponta. Então, nós teremos interesse de crescer. O fato da gente já ter investido, já ter recebido aporte, manter esse contato ativo com investidores para também saber quais são os investidores ideais para cada startup. porque a gente sabe que existe tese, que existe cheque, que existe potencial, que existe abertura, existe uma infinidade de itens que muitas vezes esse empreendedor, ao primeiros olhos, ele acredita que está muito mais ligado ao que está sendo colocado de dinheiro e não necessariamente de que realmente ele vai precisar para aquele dentro da empresa dele. Então, a gente traz essa clareza e quando a gente está direcionando os investidores, eles também têm essa percepção de falar, olha, a pessoa que está vindo conversar comigo também está um pouco mais madura e entendendo quais são os pontos que a gente tem nos documentos que vai ser necessário para rodar esse investimento. Pô, sensacional. E o alcance hoje é nacional. Graças a Deus é nacional, mas queremos mais startups ainda de outras regiões. Nós estamos muito concentrados ainda no sul, até porque nós estamos aqui. Mas a nossa intenção é cada vez mais expandir. A gente acredita que tem muito bons empreendedores que ainda não conheceram o nosso modelo. E a partir do momento que eles conhecerem e entenderem de fato o que a gente agrega de valor, a gente vai ter uma atração muito mais rápida. A gente está esperando que em 2025 a gente supere os nossos marcos. E aí, esse projeto de expansão já está dentro do escopo do próprio planejamento de vocês, né? Você já falou um pouquinho aí, 2025, o que você espera, mas a gente já está chegando meio que no fim do ano, né? Já está trabalhando o que vem pela frente aí para o próximo ano. É, a gente tinha uma expectativa para esse ano já pensar, né? Nas primeiras startups que estariam condicionadas a receber investimento ou até uma possível saída nossa. Então, a gente teve as primeiras conversas, nós estamos nesse diálogo. A gente acredita que ainda para esse ano possa ser que venha mais duas startups para dentro do nosso modelo, mesmo ainda no final de ano. mas a gente está realmente muito interessado e de mostrar o nosso trabalho em 2025. Show! Caminhando para o final, né? A gente falou muito aqui do negócio, contou a tua história, acho que super bacana, vale a pena seguir o Tiago, seguir a Core agora e as outras. Lá no LinkedIn dele, você vai ver tudo que está dentro desse ecossistema. Mas e se eu quisesse trabalhar na Core Lab? Porque tem isso também, né? A gente tem aqui agora, você é empresário. Então, eu faço a entrega, estou apoiando, mas eu preciso ter um time, né? Como que está o mercado? Eu já sei que você falou em outros lugares sobre isso, mas brevemente, como que está o mercado? Como que a moçada está vendo ir para uma startup que cria startup, vamos dizer assim? Cris, acho que o mais legal de tudo isso é que a gente, de certa forma, não foi... Aí eu falo que foi um tropeço, acabou acontecendo. Muitas pessoas falam assim, ah, eu fico cansado da rotina, eu quero ter diversão, eu quero ter um diferencial, eu quero pegar coisas novas. E o mais legal é que a gente trouxe uma característica que já existe no mercado há muitos anos e não foi intencional, acabou ocorrendo, que é o Job Rotation, que a gente pega parte da nossa equipe e troca eles de projeto. Então, eles constantemente estão tendo inovação ou eles estão tendo mudança da rotina dele porque estão tendo os novos desafios. A gente, 2023 terminou com 11 pessoas, estamos praticamente chegando aí a 2024 com 42 pessoas no time. A gente tem um trabalho muito forte de transição de carreira, então a gente pega pessoas que são de outras áreas, mas que estão relacionadas a negócios, marketing, engenharia, enfim, tem uma infinidade de... A gente não tem uma... É agnóstico a área, mas a gente sempre olha as pessoas que têm alguns interesses em comum com os projetos que a gente está desenvolvendo e a gente tem trazido essas pessoas para o nosso mercado e está sendo muito interessante porque a gente está dando uma visão muito para os jovens, inclusive agora a gente tem até uma pessoa internacional que o mais interessante, a gente está dando o propósito para a vida deles porque a gente traz muita proximidade com eles, a nossa cultura é muito forte, então eu acho que é isso que é o relevante. A gente não tem feito nada de tão extravagante, mas o propósito, do porquê da empresa, o que eles são, como é que eles fazem parte, o que eles conquistam com isso, a gente faz isso no dia a dia. Show de bola. A gente já está indo para o finalzinho e vocês conseguiram perceber que o empreendedor começa cedo o movimento ativo, não fica esperando a coisa acontecer. Em algum momento você precisa tomar uma decisão, eu fico no corporativo, fico onde eu estou, na tal da zona de conforto, se quiser, gente, não tem problema nenhum, isso são opções das pessoas, mas quando você cruza essa fronteira aí, aí tem que pôr a mão na massa, às vezes não dá certo, também não, já tivemos casos de insucesso, né, Tiago? Nem tudo é sucesso na história, a gente vê aonde chega no topo, mas esquece que teve todo um trabalho, anos de carreira, a gente começou aqui falando lá da tua formação, para chegar aonde chega e conseguir ajudar ajudar as pessoas, eu acho que o empreendedorismo de impacto é esse, que eu consigo atingir os meus objetivos, mas também consigo ajudar o ecossistema. Caminhando para o fim, um minutinho e pouco aí para você deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, para os jovens que estão começando a carreira, microfone aberto. Legal. Bom, pessoal, primeiro eu agradeço o espaço, eu acho que assim, a gente falava da tecnologia na minha época, que era a profissão do futuro, essa profissão ela chegou, é o momento, a gente tem muitas oportunidades no meio, eu acredito que se você se dedicar, não é difícil de conseguir um emprego, mas se dedicar para você crescer e ser um bom profissional nessa área, isso leva tempo, não é uma coisa que vai chegar com pouco tempo de casa, você vai precisar aí de 3, 4, 5 anos, mas é um constante estudo, falar que você que é empreendedor, que tem aquele sonho de tirar uma hora ideia do papel, não perca tempo, porque o tempo é curto para todo mundo e é limitado, a gente sabe quanto tempo a gente tem aqui e não deixe de viver esse sonho, mesmo que você às vezes parece não ter formas de você encontrar a solução, ela existe, existe vários meios para você chegar nisso, mas o primeiro momento é tentar, então o que eu dou de conselho é, tire a sua ideia do papel, rode um MVP, que seja o mais simples, passe vergonha, peça para as pessoas que você confie em validar as suas hipóteses e aí sim, cresça o suficiente para você vir fazer parte da CoreLab, porque eu acho que o maior resultado que você vai ter para você mesmo é ver que você tentou e deu certo. É isso aí, com essa super mensagem eu vou chamar um rápido intervalo, mas antes eu quero dizer para você o seguinte, não fique esperando que alguém venha pegar o seu papelzinho e transformar ele numa empresa, cabe a você fazer esse movimento, procure ajuda, não tenha medo e siga em frente. Então, com essa quero agradecer demais o Thiago que está com a gente nessa manhã, vou chamar um rápido intervalo e na sequência a gente volta com a Agenda Múvil, olha, tem um monte de oportunidade para a sua startup e a gente ainda vai falar do Jumper 2024, então, cola na gente e pega o seu cafezinho que eu volto já já. De volta com a Agenda Múvil, os recados da semana e as oportunidades para a sua startup. E, ó, tem bastante coisa aí na tela, hein? Vamos lá, já vamos começar. Se você quer acelerar junto com a Oxigênio, que é a aceleradora lá da Porto, então, ó, as inscrições estão abertas até o dia 13 do 10. São quatro áreas para a sua startup, todas conectadas com atendimento ao cliente e uso de inteligência artificial. Então, vai encher a tela aí para vocês no QR Code, você pode tirar a sua fotinho, vai direto para o site da Oxigênio e lá você vê a oportunidade onde você se encaixa e já se inscreve e aproveita essa oportunidade de aceleração lá junto com a Oxigênio e a Porto, beleza? Tem mais uma super bacana que é essa do Santander X. Isso aqui é uma mistura de curso, de capacitação, de premiação que traz uma série de benefícios para a sua startup. Também tem a ver com inteligência artificial, então, vai encher aí o QR Code na tela para vocês, você tira a fotinha, as inscrições vão até o dia 11 do 11, então tem tempo para você olhar, pensar e se inscrever e aproveitar essa oportunidade. Mais uma, essa aqui é muito legal, o Startups.com é um dos principais portais de notícia do ecossistema de inovação do Brasil e a gente está aí num grupo de WhatsApp conversando, compartilhando notícias, a gente impulsionou o jumper por lá e aí eles têm aqui nessa aba lá em laranjinha aqui em cima do meu ombro aqui ó, a área de eventos do ecossistema, então você pode colocar o seu evento lá, vai passar por uma curadoria e aí vai sendo publicado lá no site do Startups. Então aqui a gente, para baixo de mim aqui ó, aqui, já tem dois eventos aí ao longo do mês, você pode conferir, entra lá, tem o QR Code lá no cantinho que te leva direto para a página aonde esses eventos são publicados e se você tem o seu e quer que ele apareça nacionalmente, além de mandar aqui para o Move para a gente mostrar na TV, você pode mandar também lá para o portal, como eu falei, tem uma curadoria de conteúdo que vai avaliar e tudo mais, se tiver ok, você ganha aí um apoio, um impulso para o seu evento, então ó, anota, enche a tela de novo aí para o QR Code, vai chegar para você lá no Startups e se der tudo certo, o seu evento é divulgado, beleza? Por falar em evento, a gente tem aqui ó, nos dias 6 a 8 de novembro, lá no Rio de Janeiro, a Fiz Week 2024, a Fiz Week é um dos principais, se não o principal evento da América Latina para tecnologia, inovação, empreendedorismo, de saúde, é um evento gigantesco, com mais de 450 palestrantes, eu vou estar lá, eu tenho que olhar aqui ó, eu vou estar lá em um dos painéis no dia 6, eu vou participar de um painel, mas vou estar nos 3 dias lá com o pessoal, então dá tempo de você se inscrever, vai encher a tela, eu estou na frente, mas vai encher a tela aí com o QR Code, tira a fotinha do QR Code, entra lá no site da Fiz Week, se inscreva, venha participar, e ó, vocês viram o papo que eu tive com o Tiago aqui, né, o Tiago tinha uma solução que era para o agro e ela acabou casando no varejo e potencializou aí a startup que ele teve lá para trás. Então, se você tem produtos para o segmento da saúde, mas você não é um Kinais Saúde, Fiz Week é o lugar, tem que estar lá, tem área de exposição, startup, investimento, uma série de coisas, vale muito a pena. Na sequência, a gente tem mais um evento de saúde, esse a gente já entrevistou aqui no Conexão Movie, a gente falou com o Gilmar lá, que é o CEO do Health Meeting, então você, ó, nos dias 11, 12 e 13, lá em Porto Alegre, se você tiver aí com a agenda tranquila, sobrando aquele cascainho, dá para ir no Fiz Week, já pegar o avião do Rio, ir direto para Porto Alegre e aproveitar o Health Meeting. Então, dá tempo de se inscrever também, vai ter a Batalha das Startups organizada pela Venture, mas acho que a Batalha das Startups as inscrições já fecharam. De qualquer forma, se você for no evento, você vai ter oportunidade de ver as Startups e lá, assim como no Jumper, que a gente vai falar daqui a pouco, lá na Batalha das Startups do Health Meeting, a vencedora leva 200 mil de investimento feito pela Venture. Então, você vê que a Venture está apoiando o ecossistema em diferentes frentes. Então, fica aí, Health Meeting 2024 em Porto Alegre. Quer ajudar o povo gaúcho? Quer ajudar a recuperação lá do acidente climático, das enchentes? Então, o negócio é fazer negócio com o povo gaúcho. Então, Health Meeting 2024. Manda lá! Pô, e o Paraná? O Paraná, Londrina especificamente, Londrina esse ano completa 90 anos em dezembro e o ecossistema Estação 43 está organizando o Festival Internacional de Inovação de Londrina. Então, se você quer saber tudo sobre o FIU, que vai ser dos dias 5 a 8 de dezembro, muita tecnologia, muito conteúdo, muitas atividades dentro do FIU, você começa a seguir as redes sociais do Estação 43, que agora a gente vai começar a lançar a programação, quem vem, o que vai ter, mas já coloca na sua agenda entre os dias 5 e 8 na comemoração aí da Semana dos 90 Anos da Cidade de Londrina, Festival Internacional de Inovação de Londrina. Então, anote na sua agenda aí. Vamos que tem mais! Ahá! Agora chegou a hora. Jumper 2024. É o seguinte, a gente está gravando aqui na terça-feira, dia 1. Você está assistindo, se for aqui a região norte, no sábado, dia 5, se for na região oeste, no domingo, dia 6. E o resultado das 12 startups classificadas saiu hoje, ou vai sair agora na sequência do Move. As 12 startups classificadas que vão participar do Jumper, o resultado é liberado hoje, dia 5. Então, é o seguinte, você já corre aí nas redes sociais, pega para ver e na sequência, a gente vai rodar uma live lá no Instagram da Aventure, comentando as 12 classificadas. então acabou o Move, você já entra lá no Insta da Aventure, eu vou estar lá, a Gabi vai estar lá, o pessoal vai estar lá. Se você é uma das 12 que já, a gente já deve estar subindo aí nas redes sociais, se você é uma das 12, entra lá também para conversar com a gente, para comemorar e as 12 virão para Londrina gravar o Jumper. E como isso vai ser? Solta aí, Gabi. Vai ser o seguinte, a partir do dia 9 de novembro, você começa a assistir o Jumper. O primeiro episódio vai ao ar dia 9, a primeira classificatória, dia 16 vem a segunda, no outro fim de semana, dia 23 vem a terceira, até o dia 30 de novembro. Essas quatro eliminatórias, as 12 startups se apresentarão em duelos de três, não vai ser duelos, é trielos, três contra três em cada eliminatória, classifica uma. Elas vão rodando e chegam à semifinal que vai ao ar dia 7 de dezembro. Nessa semifinal, as quatro classificadas se apresentam novamente, a banca avalia novamente e a gente tem o resultado das duas super finalistas. Essas duas finalistas chegam para a gente aqui, no dia 14 de dezembro vai ao ar o episódio final. Nesse dia, a gente vai ter uma interação maior com a banca, os nossos convidados vão falar, dar os seus conselhos, dar as suas opiniões, vão colocar tudo lá dentro desse episódio para as startups e você vai curtindo com a gente no dia 12, no dia 14 de dezembro. Então agora, a partir dos próximos programas do Move, a gente começa a falar mais do Jumper, vamos começar a trazer para vocês a banca, quem serão, vamos trazer as startups, as 12 classificadas, então a gente teve startups do Brasil inteiro, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste, de todas as regiões do Brasil, nós tivemos até startups de fora do Brasil que submeteram, então eu não consigo dizer quem são ainda porque como eu falei a gente está gravando na terça, mas aí na nossa rede social já está o resultado com as 12 classificadas, se você é uma dessas 12 classificadas, então já arruma sua malinha aí para estar com a gente aqui, serão dois dias de imersão, então a gente vai gravar tudo aqui, a gente vai fazer um trabalho bem bacana com as startups, com investidores, convidados que farão aí uma imersão de network com essas 12 startups, e aí a gente vai apresentar tudo isso para vocês em uma sequência de seis programas, então ao longo desses programas as startups vem, apresenta o pitch, isso Gavi, valeu, a banca, coloca as suas observações e anota ali, aí vem a próxima, a mesma coisa, anota ali, já no programa a gente já diz quem passa e quem não passa, quer ver mais ou menos essa dinâmica? A gente tem lá na página do jumper do ano passado, a página já está atualizada com as coisas desse ano, mas a gente tem todos os episódios do ano passado, o ano passado a gente gravou com um super parceiro, a gente gravou no Cicreddex aqui de Londrina, mas esse ano a gente grava aqui nos estúdios da Tarobá, então os estúdios foram todos remodelados, atualizados, a gente fez um rebranding da marca da Tarobá, você acompanha isso com a gente, a Tarobá está de cara nova, super moderna, super conectada com a inovação e a gente vai fazer tudo aqui dentro do estúdio, vamos arrumar de uma forma bem bonita, vamos acomodar todo mundo e vamos gravar com o pessoal aqui, então ó, nossos parceiros já estão conosco aqui, deixa eu fazer assim, estão conosco aqui ó, o Sebra Startups, a Estação 43, a Associação Brasileira de Startups, a Grow Plus do meu amigo Tiago lá de Curitiba, a Venture, a Band, a Tarobá e ó, tem parceiro novo chegando ainda, hein? então a partir da semana que vem a gente vai falar desses parceiros, vai rodar o papel de cada um aqui dentro do nosso programa e você curte tudo com a gente. Onde eu assisto, Cristiano? Você assiste aqui na Tarobá no horário do Move, então ele vai rodar aí, é, pra região norte no sábado, pra região oeste no domingo, mas também tem novidade aí ó, tem um negócio que pode mudar tudo, essa exibição, a gente vai falar a partir da semana que vem, a gente vai trazer tudo pra você aqui no Move, seu programa sobre inovação. Então, volta lá Gabi, na tela das datas do Jumper pra gente, vamos lá, dar mais uma reforçada na moçada, então, anota aí ó, a partir do dia 9 de novembro, você começa a conferir conosco, cada sábado, uma trinca de startups se apresenta, traz o seu pitch, começa a colocar pra gente o melhor que elas têm, o produto e você interage conosco, vai entrar lá no Instagram, começa a fazer a sua torcida, dizer quem que você tá gostando mais, quem que você quer que avance e hoje, hoje, agora no sábado, gruda, terminando o programa, você já conecta lá no Insta da Venture e acompanha conosco a live falando dessas startups das classificadas para o Jumper 2024. Lembrando, vale um investimento de 200 mil reais feitos pela Venture, e a gente já falou disso aqui antes, perguntaram pra gente numa live que a gente fez assim, ah, mas tem equity? Tem equity. Ah, mas esses 200 mil tem que passar por uma coradoria? Tem que passar por uma coradoria. Vocês viram o Tiago falando aqui, né? Ninguém recebe o dinheiro de mão dada e fala, ó, tô, vai lá e faz qualquer coisa. Quando é com fundo de investimento, é mais a Venture, que é um fundo de 11 anos no mercado, 10 exits já consolidados, mais de 300 mentores, então as startups que estarão conosco e estarão convivendo com a Venture nesses dias, nesse período do Jumper, vão beber dessa água aí, da água dessa rede de investidores, das empresas que estão junto com a Venture, dos fundos de investimento que são associados da Venture, então vai além. Ah, e você ainda aparece na TV, nas redes sociais, na internet, então olha, parabéns às 12, já vou falando aqui, como eu disse, estamos gravando na terça, eu ainda não sei quem são as 12, mas parabéns às 12 startups e na sequência você cola com a gente para acompanhar tudo sobre o Jumper, comemoração, se você está assistindo aí, já cola lá no Insta da Venture, tá? É arroba Venture, você já vai ver tudo que a gente vai trazer para você e novidade a partir da semana que vem e a partir de semana que vem a gente já começa a respirar Jumper 2024. Apoiadores, vamos lá, última telinha aí para a gente ir fechando o programa, nossos apoiadores, quem está chegando, quem já está conosco, tá aí ó, bonitão, vou até dar um passinho para cá, aqui ó, todo mundo que está conosco nessa missão de 2024, beleza? Com isso, a gente vai fechando o programa desse fim de semana, lembrando né, você curte o Move no sábado, aqui na região norte do Paraná, no domingo, na região oeste, sempre nas suas manhãs, trazendo o melhor do ecossistema de inovação, de empreendedorismo, trazendo tudo sobre tecnologia, falando do universo das startups e eu preciso fazer um agradecimento aqui gigantesco a toda a minha equipe, a equipe do Move que bota o nosso negócio de pé aqui, que coloca todas as matérias, que faz edição, que monta o nosso cenário, que trabalha com a gente aqui, todo, ao longo da semana para trazer para você o melhor do universo, do universo, o nosso amigo corintiano aqui, não, estou brincando, o Gabi Palmeirense Roxo já mandou um salve lá aqui, e é isso, para todo mundo que trabalha com a gente, é muita gente dentro da TV, para você poder ter esse conteúdo fantástico, agradecer você que assiste o Move, a gente está aí bombando na TV, bombando na internet, muito, muito obrigado pela sua confiança, por acreditar no nosso trabalho, e aguarde, e em breve temos novidades, o Move está crescendo, o nosso alcance está crescendo, então, se liga no Move, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, entra lá na nossa página, no site da tarobá.com, você vai lá no menuzinho de cima, aperta em TV, roda a página, tem o nosso quadradinho, nosso espaço, Move, você assiste tudo o que está acontecendo, os programas passados estão todos lá, você confere aí no conforto do seu lar, no teu escritório, onde você estiver, no Brasil e no mundo, beleza? Com isso, a gente fecha o programa desse sábado, deste domingo, saudando todos vocês, e ó, cola lá na nossa live para ver quem são as 12 classificadas do Jumper 2024. Fui, Move, seu programa sobre inovação, até o próximo final de semana, tchau!